Música Seguinte galera, tamo de volta aqui pra mais um vídeo No vídeo de hoje estamos aqui com uma corrida acrobática, velho Que aparenta ser muito louca, mano Eu não tô sozinho nessa corrida aqui, não tem vários malucos aqui Tipo esse aí, Murilo e outras pessoas aí, anyway, vamo lá, velho Já peguei meu Osiris, a corrida tava recomendando Osiris, 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 Osiris E vamo, velho, tem um cara que arriscou de XF Ele deu uma porrada no microfone duas vezes já Mas fazer o que, né, vamo lá, velho Ó, vai começar a contar regressiva 3, 2, 1, let's go, bitch Vamo lá, moleque, só vamo Ó, já tô vendo um estante piruletástico ali atrás E vamo lá, mano Caraca, quase que eu bati ali no ferrinho, velho Vamo embora, mano, vamo embora Já tamo em primeiro aqui Caraca, que susto, mano, olha que bug Essa parte preta no chão, parecia uma parede Eu achei que ia bater, mas não, era só o chão mesmo E vamo lá, velho Eu nunca fiz essa corrida Na verdade, isso aqui é uma lista de jogos, velho Tem 10 corridas aqui Então são 10 vídeos que vão sair aí durante a semana E só vamo, moleque Vamo que hoje nós tamo animado pra fazer isso aqui, velho E já começando, encaixando aqui na piruleta Ô, louco Caraca, moleque, eu adoro corrida assim, velho Eu acho muito louco os criadores que fazem essas criatividades monstras na corrida, velho Olha isso, mano Caraca, o carro cai certinho, velho Tudo automatic no bagulho Vamo lá, velho Ó, já tem que raspar aqui Vamo lá Raspandinho aqui Caraca Olha esse alright fininho, mano Nossa, velho, que top Quase que eu perdi o controle no final Ai, ai, ai Não, velho Como assim, mano? O carro explodiu do nada, velho Não, restaura logo aí, vai Vamo que a gente recupera, velho Boa que a gente passa aqui de novo Bora, mano Eu não sei porque, mas o carro explodiu Vamo lá, velho Não tem importância, aquele ali foi um pequeno erro Vamo bora Caraca, era pra vir por cima do tubo Eu achei que era dentro ainda, mano Como assim, velho? Uou, mano Que corrida top, velho Ó, já caímos aqui em cima Tá meio torta a câmera Não sei porquê Acho que a pista deve ser meio assim mesmo, caraca Era meio trapzinha Nossa, velho Que merda é essa que o criador fez, mano? What the fuck is going on, velho? Caraca, moleque Que que é isso, velho? Uou, vamo lá Vamo tentar passar tudo de primeira, velho Eu não sei o que tá acontecendo aqui, mano Eu não sei o que tá acontecendo Caraca Nossa, velho Eu não sei o que que é isso, velho Como assim, mano? Caraca, é tipo Nossa, mano Eu não sei Eu não sei nem o que dizer sobre essa corrida, velho Que que é isso, mano? Eu tô em terceiro lugar Eu vou perder a corrida, mas dane-se, mano Tô nem ligando de ganhar a corrida O que importa aqui é fazer isso aqui, mano Caraca, velho Que top Eu não sei se eu vou ter velocidade Ai, teve sim Boa Mano Caraca, velho Muito louco aquela parte ali, velho Eu fiquei meio perdido na hora que eu entrei ali Porque eu não sabia o que que ia acontecer, mano E agora eu acho que já é a segunda volta, hein, velho Cadê? Deixa eu olhar os checkpoints aqui 11 de 15 Já vai dar a segunda volta E na segunda volta Eu acho que a gente consegue ficar em segundo lugar Pelo menos, mano Porque eu tô vendo o cara ali O segundo tá logo na minha frente E na curva aqui, velho Nós domina, mano Porque os cara freia demais, tá ligado? E aí que a gente passa tudo de suavão Vamos lá, velho Não fez sentido o que eu falei agora há pouco Eu tô raciocinando o que eu acabei de falar Mas dane-se, mano Eu não entendi nada Foi tudo por impulsão E bora lá, velho Tamo alcançando o segundo lugar Isso é o que importa Pelo menos eu acho que é o segundo lugar, né? Deixa eu ver se é o Murilo É, é o segundo lugar Vamos lá, velho Só vamos Vamos passar esse cara ainda, velho Vamos passar de first Aquela piruleta louca Olha lá, já estamos chegando aqui de novo Isso, o carro já faz sozinho aqui Não precisa nem mexer no controle É só deixar aí Só vai Boa, moleque Caraca, essa parte aqui também é muito perfeita, velho Na moral Corrida mais louca que eu já fiz, mano Uma delas, né, velho? Tá ali no top 3 de corrida mais louca, mano Eu não sei nem dizer Qual é a melhor corrida que eu já fiz na vida, velho Mas todas até agora estão sendo boas, mano Ó, só vamos Vamos lá, passamos aqui de boa Vai, carrinho Cai certinho Não Carrinho Não faz essas coisas Nós ficamos em segundo lugar O carro derrapou ali, velho Vamos lá, vamos lá O Murilo tá aqui na frente Isso é o que importa Vamos lá Bora A gente deu um pequeno erro Não sei o que aconteceu Acho que eu tenho que vir certinho aqui no meio Igual eu tô indo agora, ó Isso, encaixou o carro O cara também foi Vamos deixar o carro ir de boa Sem pressa Calmou Boa Consegui Opa, ele capotou ali Já tô vendo ele capotado Tchau Valeu, falou Fica pra trás aí, otário Vamos lá Agora é a hora, velho Agora é a hora de mostrar pra que a gente vem nessa corrida, mano Só vamos, moleque Só vamos encaixar nesse horário O cara já terminou em primeiro lugar ali Mas não tem problema, mano Bora lá Já vamos entrar nessa piruleta louca Que eu não sei explicar o que que é isso Vamos, 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 vamos Isso, caraca Eu passei no meio do ferro ali, mano Se eu catasse naquele ferro Eu tava muito ferrado, velho Bora, 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 moleque Ai, ai Calmou, calmou Boa Foi, já era, moleque Segundo lugar é nosso, velho Tamo junto Ó lá Não pega mais Tchau, Murilo Foi bom te conhecer Você não pega mais Já cometeu suicídio ali Tá todo lascado na vida Não ganhamos por causa de vacilo Não vi que era Um espiral ali direito Sei lá o nome daquilo lá Mas deu vaciladinha ali Perrei Perdi a corrida Mas tamo em segundo lugar, velho Isso que importa E já vamos acabar aqui Uou, moleque Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar aquele like maroto Deixa o like aí Valeu Falou Fui Tchau, tchau 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 Tchau